A água está muito agitada, olha o índice de água, meu Deus, está descendo aqui, olha, e é um perigo aqui, ó. Olá povo abençoado, povo de Deus, povo lindo, passando aqui na BR-242, né, e observando a quantidade de chuva, pela chuva que teve esta noite, né, olha como é que é o nosso Deus, minutos, dias atrás, isso aqui estava seco, uma chuva que deu esta noite, olha a situação de água, o índice de água descendo muito elevado, olha que coisa maravilhosa, você imagina aí onde é que é esse lugar aqui agora que eu estou filmando, A água está muito agitada, olha o índice de água, meu Deus, está descendo aqui, olha, e é um perigo aqui, ó. Muita água, vou mostrar para vocês do outro lado como que está acontecendo, olha. Isso aqui, ó, foi a chuva desta noite, né, a noite, foi bastante chuva, na madrugada principalmente, depois da meia-noite, foi que veio esse índice de muita chuva e acabou agregando esse tanto de água. Para você ver, olha os efeitos que a água faz, gente, é coisa incrível, ali, não sei se você dá para ver, ali é o que nós chamamos de remanso, onde a água está girando, 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 e tudo que cair ali não escapa, geralmente vai para as profundezas, né, deixa eu tentar filmar aqui, segurando o celular meu para, não dá problema, coisa linda, ó. Cair aqui dentro é um perigo, na outra comporta aqui, ó. Ó. Isso aqui, na BR-242. Agora eu vou mostrar para você como é que está o outro lado, né, para entendermos a grandeza de Deus. Quem explica? Ponte, lamentação, ponte, água, 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 água. Essa noite choveu e está nesse suporte de água. Quem explica, né? Vamos para o outro lado, onde a água está saindo. E eu acredito que você já mais ou menos já descobriu onde é que fica esse lugar. Aqui está, olha. Coisa maravilhosa. Isso é coisa de Deus, ó. Ó. O que é isso, ó. Aí a pergunta é, tem como explicar as coisas de Deus? Porque isso aqui tudo faz parte da obra de Deus, né? Deus é assim. Ele faz essas coisas para surpreender o ser humano, o ser humano reconhecer as suas grandezas. Interessante que nada é por acaso, nada. Tudo que acontece em nossa volta com a natureza, é porque Deus está no controle. A Bíblia diz que não cai um pé de uma folha, nada se move sem a permissão de Deus. É de se arrepiar e contemplar que a grandeza de Deus, que Deus se revela, não sei se está dando para você me ouvir, perfeito? Deus se revela através daquilo que acontece na natureza, através das águas, através da vegetação das plantas, através dos pássaros. tudo mostra a grandeza de Deus. Aí como você está vendo, isso está, esse vídeo está aí no nosso canal Aventura com Deus, você que já tem acesso aos nossos canais, canal, sempre mostrando alguma coisa diferente, como você está vendo aí, ó, lindeza, bonito, é, isso aqui tem a atenção das pessoas, e aí nós vamos vendo aí, essa lindeza. Bom dia, amigo. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Mostrando desse ângulo, aqui ali por um amigo, porque aqui, atrai, né, aqui atrai as pessoas, é beleza. Essas barragens, onde nós encontramos o volume de muitas águas. Aí está, o barulho das águas diminuiu, né, estou aqui na BR 242. Aí, interessante que, muitos já sabem que lugar é esse. Que lugar é esse? Deus que lindo, olha, os carros passando. E eu costumo dizer que em tudo, em tudo, que acontece em nossa volta, revela-se a grandeza do nosso Deus. Ok? Deus abençoe vocês, vamos lá. E aí ficamos com esse curto vídeo, mas com o objetivo. Sempre dê glória a Deus por tudo. Dá glória a Deus por tudo que acontece em sua volta. Quando você reconhece as grandezas de Deus através do que acontece na natureza, Deus está sendo glorificado através da sua vida. A gente não precisa de algo mais para poder entender é que o nosso Deus sempre se revela através das coisas naturais. Quando nós reconhecemos isso, que as grandezas de Deus se revelam através das coisas naturais, através, conforme falei, das águas, através da vegetação, através dos pássaros, quando a gente reconhece que Deus se revela através de tudo isso, Deus é glorificado. Eu não preciso ver Deus para crer que Deus existe. Simplesmente, pela fé, cremos que Ele existe e pela vista, contemplamos a natureza, do jeito que Deus faz. Já tem as coisas que é o homem que faz, como o quê? Aí está a BR, o asfalto foi o homem que fez, claro, tem uma proteção aqui da ponte, isso é coisa do homem. Não chama muita atenção, mas a grandeza de Deus que se revela através das coisas, como você está vendo aí. Então você está aí no canal Aventura com Deus, veja os nossos outros vídeos e assim você é grandemente edificado. Dê um like lá, curta o nosso vídeo, compartilhe, porque através da natureza a gente revela e mostra a grandeza do nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês. Peace.